Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente, cá estou aqui perturbando Marilene Eu não aguento mais essa porra Eu não aguento mais eu aqui galera E tô aqui com o meu bichinho de estimação Qual foi mano, agora eu moro com você, não sou seu bichinho de estimação É seu filho A gente é quase casado Uh, que lindo Chippo Para com isso Para com isso Para com isso Taldote E galera, cá estamos aqui Com o jogo um tanto quanto diferenciado Que Malena nomeou isso daqui como o jogo do bolão O jogo do bolão em homenagem a Ratão Ratão, um beijo E galera, se você gosta desses jogos Que nós trazemos aqui no canal Já faz o seguinte, deixa aquele gostei aqui Para apoiar o vídeo Para ficar bacana, bacana esse vídeo 15 mil gostei desse vídeo Para eu vir com o próximo jogo aqui para vocês Meu filho, você está atrapalhando o vídeo alheio Vamos sossegar E Pomodoro está participando do vídeo Vamos sossegar Então galera, 15 mil gostei E eu venho com o próximo jogo aqui diferenciado para vocês Jogo de tabuleiro O jogo de... Isso aqui é considerado um jogo de tabuleiro? Isso aí é um jogo de mesa Venho com o próximo jogo de mesa para vocês Então o negócio funciona da seguinte forma A gente vai tirar... Como chama no rio? É 0 e 1 0 e 1 2 ou 1 Aqui é 2 ou 1 2 igual e 1 sobra É, 2 igual e 1 sobra Caraca, vocês complicam tudo mano O diferenciado E por aí a gente vai Então a gente vai definir a norma... Não vou definir ela não, eu quero começar Você vai começar? Eu vou começar Galera, a Mariana vai girar isso daqui ó Que vai definir quantas bombadas ela vai ter que dar aqui É, esse negócio está avisando quantas vezes Então vai 10 vezes 10 vezes bombear lentamente Bombear lentamente? A Mariana está lambendo meu pé Para lá 1 2 Vai filhão Vamos roler 4 5 6 7 Vai estourar 8 9 6 10 Nossa 10 vezes É Por que mano? Se quer que eu vou eu vou Pior vai ser para mim E galera, quem perder vai ficar com o rostinho um pouquinho tanto sujo Rolhada Rolhada Vai O que você está mexendo aí? 3 lentamente Não Você está mexendo o dedinho Roda direita Rolta direita Rolta direita Mano, aí, 3 rápido Como quiser Mano, tinha sido 3 lentamente Estava tentando ler o que era Quebrar o negócio gordinho Pô mano, encheu muito agora Olha, olha 10 vezes Três. 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 Três, tá? Repara no meio do três e do dez, gente. Um, dois, três. Vai, Valena. Vai ficar com a costura de um sujo hoje. Vai. Três vezes... Como quiser. Isso aqui é como quiser? Rapidamente. Rapidamente. Um, dois, três. Moleque, eu não vou estourar com o cagão nenhum. Eu queria falar que ela não foi até o final, não. Eu não ouvi dois tec. Oxi. Vai. Toma mais um aí pra vocês de brilho. Trouxa. Ô, louco. Três, lentamente. Ai, meu Deus do céu. Tem que ouvir os dois tec, ó. Primeiro e segundo. Ih, moleque. Ih, moleque. Nossa, tô botando na cara do todinho, mano. Sacanagem. Não sou eu. Não vou berrar. Ah, mentira, mano. Vai, moleque. Tá roubando, tá roubando. Três vezes como quiser. Um, dois, três. Por que você põe pontos pra cara dos outros? Pra ficar mais radical. É, mano. Aí a pessoa já fica assim, já fica fazendo os olhos japonês assim, ó. É, tipo, pô, vai explodir aqui, meu. Cinco vezes rapidamente. É agora. Mano, eu tô na merda, mano. Eu achei que ia ser agora... Eu tô na merda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, tá quase. Três vezes como quiser. Ai, eu tô ferrada, mano. Quero ver o segundo tec, ó. Vai. Dois. Um mais. Três. Três. Ah, valeu! Três. Três vezes como quiser. Um, dois, três. Mano, o tamanho disso? Um, dois, três, quatro, cinco, não vai, sete, oito, nove, dez, tira, 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 moleque, eu sabia que não ia, tô na merda, tô, cinco vezes, vai, ai moleque, um, dois, três, quatro, cinco, mentira, mano, mentira, Valena, o B.O. é seu, o B.O. é seu, 10, 10, 10, passe a vez, não, isso é mancado, mano, gente, meus cachorros vão levar susto, eu quero abraçar ele, três vezes, né, tá bem, não vai explodir comigo, 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 não, na moral, tem um ano, pessoal porra, não exploda comigo, eu vou repetir a frase, eu só venho nessa casa me ferrar, vem, vem, Dez, 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 dez. Uma vez. Aí, pô. Ah, mentira, mano. Na moral, na moral, a casa é minha, mano. Três vezes lentamente. Um, dois, três. Caraca. Mano, essa é a bula mais resistente que eu já vi na minha vida, mano. Cinco vezes, né? Ó, ó, olha no close aí, mano. Ela enchendo, olha o tamanho dela enchendo. Ó, dá pra ver perfeitamente. Ah, vai pra dentro. Olha, não deu assim. Não é você depois do todinho, não? É. Olha só. Ladrãozinho, né? Ele merece levar uma olhada só pra querer roubar. Não! Não, não, caiu... Não. Caiu... Pássia é vez. Cinco vezes... Cinco ou três? Ah, parou bem na meiotinha, hein, mano? Vou rodar de novo. Vai, vou te dar o dez. Três vezes. Dez! Não, não, tá na meiotra. Tá de novo, vai. Tá na meiotra. Meu Deus. Cinco vezes lentamente. Ah, mano, na moral, mano. Aí, na moral, meus cachorros vão levar susto, mano. Eu também. Um... Vai, vai estourar. Tô... Ô, não vi esse... Ah... Três... Quatro... Não vai não... Ih... Nossa, que harmonia, mano. Gente, esse é o balão mais resistente que você respeita. Cinco vezes lentamente. Bora. Ah, não, deixa no meio da mesa. Por favor. Na vez dele, ninguém vira pra ele. Dois... Três... Quatro... Não tá legal. Oi, pop. Dez vezes! Dez vezes! Dez vezes! O Bel é teu. Tá ligado? Dez, dez... Mano, se não estourar isso aí, moleque. Na moral, se não estourar, eu não sei de que é feito esse balão, não. Um... Dois... Na moral, mano. Três... Quatro... Caramba, mano! Cinco... Seis... Nossa! Sete... Mentira! Oito... Nove... Nove... Ah, moleque! Aipou! Ah, mentira! Não, 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 não. Ah, mentira, mano. Valerda, é todo seu. Ah, não, mano. Passe a vez Dez vezes Dez vezes Que susto da pega pegar o filho Até no cacau Tadinha gente Mano E pior que Quando puxa assim também eu acho que enche Claro É por dois lados Eu estou traumatizado Gondinho Gondinho Qual foi mano Vai tomar uma rolhada Oi você não quer olhar a cara não Não daqui deixa eu fazer Não sei fazer isso não Será que esse lado é o lado que tinha É porque está molhado Vamos pintar a cara do todinho Mano esse bagulho Suja demais Mais mano olha isso mano Olha isso meu Ai ai está quentinho Está quentinho Não não acho que está mais É porque gasta né mano Está pegando fogo Spock Agora ô pera aí mané Vai queimar minha cara Não vai queimar minha cara Está tirando Ai meu Deus do céu E para tirar isso Ferrou né mano Para tirar isso eu tenho lincinhos Umedecidos para bundinha É um pandinha Galera O negócio é o seguinte Se vocês querem Que eu grave mais uma rodada Disso daqui Com outros youtubers Alguma coisa assim Faz o seguinte Deixa aquele gostei Boladão aqui Vamos bater 15 mil gosteis E galera Malena Vai ter um desse aqui no seu canal Vai ter um desse no meu canal Gostei muito disso Vai ter um desse daqui Lá no canal da Malena Então dá uma passadinha lá Demorou moleque Se inscreva no canal do Toddynho Que está aqui embaixo Na descrição É o nosso panda E também no canal de Malilene Está certo O Toddynho está muito embolado Porque eu não sei Que eu vou pegar Que eu estou fazendo um índio Então é isso Um forte abraço Do Mano Pó Um beijo Fique com Deus Tchau